Vida e saúde, paz e amor, solidário eu sou, solidariedade faz uma cidade mover sua gente Na busca de um dia feliz e de vida melhor Vestir a camisa da luta e sair pra lutar é poder melhorar Se tenho solidariedade eu posso ajudar no que está tão ruim Sou mais um voluntário, esta cidade precisa de mim Sem raça, sem credo e sem cor, ser solidário é viver o amor Sem raça, sem credo e sem cor, ser solidário é viver o amor Vida e saúde, paz e amor, solidário eu sou Vida e saúde, paz e amor, solidário eu sou Solidariedade faz uma cidade mover sua gente Na busca de um dia feliz e de vida melhor Vestir a camisa da luta e sair pra lutar é poder melhorar Se tenho solidariedade eu posso ajudar no que está tão ruim Sou mais um voluntário, esta cidade precisa de mim Sem raça, sem credo e sem cor, ser solidário é viver o amor Sem raça, sem credo e sem cor, ser solidário é viver o amor Vida e saúde, paz e amor Solidário eu sou Solidário eu sou, solidário eu sou, solidariedade Solidário eu sou, solidário eu sou Solidário eu sou Solidário eu sou, solidário eu sou Solidário eu sou Solidário eu sou